Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera dos canais do tio Luiz e do Sirius Sam. Estamos de volta no GTA Online Corridas Malucas. É isso aí. Fala Sam. É isso aí galera. Bem-vindos. Down the Drain Jumps. 3.0 sei lá quantos quilômetros, cara. Eu não botei veículos personalizados aí pra você pegar. Pode colocar. Porque aí pelo menos eu posso chorar, entendeu? Não, não, não. Fica enganando a gente, não. Você pode chorar? Ah, não. Porque vocês têm carro personalizado. Vou pegar meu carro rosa? Não. Não, não. Roxo. Pronto pra jogar? Beleza. Quem não tá pronto? Eu já tô pronto. Serial number? Serial number? Oh, meu Deus. 3. 3. 2. 1. Go. Vai, Raidener. Opa, foi mal, Raidener. A galera tá empurrando. Empurração total. Nossa. E absoluta. Morra. Torre, cara. Qual cor, cara? Estou roxo. É você que tá segundo? Sim, senhor. Oi, Ian. Oi, Ian. Ah, oi, Ian. Ah, me passou, viado. Me adoe você, cara. Nossa, 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 nossa senhora. Todo mundo me passou, só porque eu falei. Oh, 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 oh. Não, não bate no teu. Os caras tão no mó. Caraca, hein. Rapa. Bora. Tchau. Olha, Tilly. Não tem aquelas rampas malucas, meu? Nossa. Vai embora, vai embora, cara. Vai embora. Valeu. Ah, não. Ah, Fê. Vai, Heidner. Vai. Nossa, todo mundo me passou, velho. Não, 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 não. Ai, 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 hein, Tilly, hein, Tilly. Ah, tem que vir sempre os caras pro Houtio pra não ganhar, né? Ah, o Tilly me atropelou, é. Caí em cima de mim, foi lá. Mas tudo bem. Estamos na luta ainda. Vamos embora. Eu já era. Ih, Luiz já era. Eu já era. Pra longe, consegue chegar, né? Consigo. Uh! Boazinha, né? Boa, legal a corrida. Fenética, né? Fenética. Aí, pronto. Bom, dessa vez, pelo menos, eu fui competitivo. Até uma parte. Vai, cara, vai, cara, vai, cara, vai, cara. Tava esperando quem, cara? Eu já tinha passado. Não precisa esperar mais ninguém, né? Não. Esperava mais ninguém. Olha, classificação. Será que o Heidner chegou primeiro? Deve ser, né, cara? Eu vi ele. Eu acho que ele foi primeiro. Sabia, cara. Sabia. Eu vi ele passando, velho. Pegou. Pegou a aspiração de todo mundo. É isso aí. É isso aí. É isso aí, GG. É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma corrida maluca aqui. É isso aí, Sam. Valeu, velho. Valeu, galera que participou com a gente. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, abraço e seja feliz. Allaしょ. E aí E aí